Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo pra vocês, beleza? E eu quero tirar uma dúvida com vocês, beleza? Mas antes de tirar essa dúvida, antes de tudo, eu peço a todos vocês que deixem aquele likezão. Clique no joinha aí sem dó, mano. Não vai tomar nem 10 segundos o seu tempo, então clique no joinha pra dar aquela fortalecida, beleza? E se inscreva aqui se você ainda não for inscrito, mano. Clica no botãozinho vermelho pra gente bater 2 milhões. Falta pouco, mano. Falta pouco. Então clique aí, beleza? Como vocês viram no título e na thumbnail, a gente vai falar desse carro aqui, mano. A Z4, beleza? A Z4 é um carro que eu gosto muito, beleza? É um carro que eu gosto muito mesmo. Eu queria ter um carro desse na vida real. É um carro muito, muito lindo, velho. Na vida real, então, nem se fale, nem se fale. Você olhando esse carro pessoalmente, você pensa que é um... Meu Deus do céu, mano. Beleza? Então hoje, quem vai me ajudar nesse vídeo aqui é o Ted Snow. O canal dele também vai estar na descrição. Mano, salve aí, Ted Snow. E aí, rapaziada. Tudo bem com vocês? Aí, ó. O Ted Snow tá aí de bichão, mano. Essa aqui é a Z4 do TJ, beleza? Do vida de jovem da terceira temporada. Eu usei muito esse carro. Usei muito. É tipo um carro de passeio. Um carro pra tirar onda pra lá e pra cá. Beleza? Usei muito. Usei muito. É um carro completamente, tipo, completo, mano. Completo. Entendeu? Conversível, entendeu? Se você quiser andar com ele aberto pra tomar um ventinho, ele é conversível. Se você quiser andar com ele fechado, pá, tá chovendo, ele também fecha. O carro é top. O carro é top, mano. A frente dele é, sem comparações, mano. Olha isso aí, ó. A frente dele é um carro muito lindo. E, tipo, pessoalmente, esse capu é gigantesco. Esse capu é gigantesco. É lá na frente, assim. E, tipo, a cabinezinha é pequenininha. Porque são dois lugares. Carro esportivo. Então, tipo assim, pessoalmente, tipo... Você vendo mesmo na sua vida real, esse carro dá de 10 a 0 no mod, entendeu? Dá de 10 a 0 no mod. Então, é isso aí, galera. Eu vou comparar a Z4 nova que saiu, mano. Saiu o mod da Z4 2019. Saiu o mod da Z4 2019. Eu vou colocar um carro do lado do outro pra vocês me dizer o que que é melhor, mano. Se é essa daqui, que é 2012, 2013, ou a 2019. Qual que você acha melhor, beleza? Tem gente que prefere a antiga e tem gente que prefere a nova, beleza? Então, eu vou colocar um do lado do outro pra comparar tamanho, comparar motor, comparar tudo. Comparar tudo, beleza? Então, eu vou até fazer um racha dos dois. Vou colocar um do lado do outro pra pegar uma reta pra ver qual que vence. Quer dizer, qual que é a melhor. Beleza? Eu vou pegar aqui o carrinho aqui, mano. Ted Snow deve estar no estacionamento já, né, Ted Snow? Claro que eu tô. Eu tô indo aí nesse estacionamento... Caraca, essa Z4 aqui tá linda, velho. Na moral. Eu tô indo aí no estacionamento, Ted Snow, pra gente... Tipo, colocar um do lado do outro, pra gente ver qual que é mais bonito, beleza? Qual que é mais bonita. Porque vamos... A Z4, né? Então, a gente fala BMW, a BMW, a gente não fala o BMW. Não sei. Então, eu falo qual que é mais bonita. Pode crer. Então, a Z4 do Ted Snow já tá lá com ele, beleza? A nova, 2019. E eu tô indo com a minha aqui, pra lá, beleza? Agora, você imagina você na vida real com um carro desse daqui, ó. Passando desse jeito aqui, ó. Na rua. De boa, na lagoa. Imagina. Que loucura que deve ser, mano. Deve ser um sonho realizado, né, velho? E, ó. Esse ciclista sempre atrapalha, né, mano? Sai da frente aí, carniça. Agora, a gente vai partir a missão, mano. E vamos ver como que tá aquela Z4 lá. Beleza? Vamos colocar uma do lado da outra. Bom, galera. Tamo chegando aqui já. Ted Snow tá aqui na praia. De boa, tirando onda, né, velho? Tirando onda. O cara tá tirando onda. Aqui na praia, no estacionamento. Ó. Opa! Pra você ficar com medo não. Pra você ficar com medo não, hein? Olha aí, ó. Vamos aqui. Eita, calma. Rapaz, essa cidade tá louca. Na moral. Ted Snow tá ali, ó. Já tá encostado ali, mano. E eu tô chegando com a minha Z4. Tô chegando com a minha Z4. E a Z4 2019 tá ali, rapaziada. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Deixa eu encostar aqui uma do ladinho da outra. Pra mostrar, tipo, as duas, né, mano? As duas. E aí, Ted Snow? E aí, mano? Tudo bom? Beleza pura? Chega mais, chega mais, chega mais. Chega aqui do cantinho aqui. Chega aqui do cantinho aqui. Só pra gente olhar elas de longe. Chega mais, chega mais. Chega aqui, ó. Chega aqui, ó. Olha aí, mano. Olha aí. Agora, Ted Snow, do fundo do seu coração, mano. Olha a frente das duas, tá vendo? É meio difícil, né? É meio difícil, é meio difícil, mano. Mas olha aqui, ó. Parece que a Z4 2019, ela é um pouco maior, né? Parece que ela é mais... Tá dando mais essa impressão mesmo. Tá dando essa impressão. Olha a traseira, mano. Olha a traseira. É. Porque, tipo assim, TJ, acabei de perceber. Esse daqui é um... Não é um jogo, não sei dizer assim. Ó. Tá vendo isso aqui? É mais puxado daqui, ó. Olha aqui nesse carro aqui agora. É menor, ó. Aí, por isso que vai puxar mais aqui mesmo, ó. Mas é do mesmo tamanho praticamente. Hum... Talvez, né, mano? Talvez, talvez. Deixa eu te falar. Do fundo do seu coração, qual que você prefere? A Z4 2012, né? 2013, que é essa aqui, ou 2019? 2019, mano. O bom é que ele espera a pergunta acabar, né? Pra responder. De tão certo que ele é. O cara já é confiante na resposta, já, mano. Ele prefere 2019. Eu quero saber de vocês que estão assistindo, mano. Beleza? Porque isso aqui futuramente a gente pode usar. Então comenta e não deixe comentar. Eu prefiro 2019, eu prefiro 2012, beleza? Comentem aí. Ou se você comenta. Prefiro a preta, prefiro a branca. Mano, eu tô na dúvida, mano. É porque eu sou muito apaixonado nesse carro aqui, velho. Eu ia falar esse daqui, velho, mas... Mas a 2019 tá bruta, não tá não? Olha aí. Tá, mas tá muito bem. Mano, pra falar a verdade, tipo assim... Pra falar a verdade... De cara, eu não gostei muito da frente dela, não. De cara, assim. Não, a frente também não gostei. Eu gostei do farol, gostei do farol. Mas a grade dela não me convenceu muito, não. A grade dela ficou meio... Sei lá. Entendeu? Então eu acho que a frente eu prefiro dessa daqui. A frente. Agora, a traseira ela deu show. Porque a traseira dessa aqui tá bem simples, entendeu? Bem simples. Agora, a traseira dessa daqui ficou luxo demais, mano. Ficou luxo. O Ultra Mega Power Blast é luxo, mano. Tá ligado? O interior dessa daqui tá bem mais bonito. Claro, né? Porque é carro novo. Então todas as tecnologias... Então o interior da Z4 2019 é sem comparações, galera. Sem comparações. O interior dela é top demais. Eu vou entrar aqui pra vocês verem, ó. Vou entrar aqui. Tessna, vai abrindo, vai abrindo essa daí. Vai abrindo essa daí. Olha aí, mano. Olha o interior desse carro, mano. O volante gordinho. O GPS gigantesco ali. A mídia ali, mano. O velocímetro. Tem a Z4 ali, entendeu? É top. Não tem como explicar, mano. É top. Top demais. Top demais, mano. Deixa eu vir pra cá porque a porta abriu ali. Então tem que sair por aqui. Beleza? Abre essa aqui agora, Tessna. Abre essa aqui. Esse aqui, esse mod aqui, com certeza esse mod aqui foi tirado de um jogo, beleza? De um jogo de carro. Então tá aqui, ó. Todo detalhado, entendeu? Todo detalhado. O motor tá tudo detalhado, tudo certinho. Tá lindo demais esse mod aqui, beleza? E agora tem o mod do motor desse daqui. Vocês podem ver a comparação que esse aqui, ó. A capa dele, o motor tá um pouco diferente. O motor desse aqui parece que é maior, tá vendo? Olha aqui. A capa dele tá tapando muito e tá bem maior, parece. Fala aí. Esse daqui foi tirado do Forza 3 e esse aqui foi tirado do CR6 3, alguma coisa assim. Ah, bota o fé. Dois jogos diferentes, né? Sim. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Aqui tá... Quer ver? Entre aqui, Tessna. Entre aqui dentro da branca aqui, mas não fecha ela, não. Agora segura o botão H. Olha ali a parte de trás dela ali, mano, ó. Segurou o H, não? Aí ele fecha, né? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí que loucura. Nossa, desse eu não sabia, velho. Olha aí que loucura. Top demais, velho. Essa aqui também, mas só que eu acho que ela é no extras, né? Então não dá pra saber. Então essa daqui, eu acho que ela tem a capa, mas deve ser no extras. Não deve abrir com H, beleza? E a capa dela parece ser um pouquinho mais... Como é que fala, Tessna? Mais ralé. A capinha dela é essa preta aqui, tá vendo? Atrás aqui. Por isso que ela é maior, eu acho. A capa dela é essa preta aqui, enquanto a dessa daqui guarda dentro do porta-mala. Aí é luxo, meu parceiro. Aí é luxo. Quando o teto é de metal, assim, ó, guarda dentro do porta-mala, aí tipo, fica dois carros. Você tem dois carros. Agora quando é capinha assim, ó, pra tapar a capinha preta assim, eu não acho tão bonito não. Beleza? Mas tipo assim, a Z4 2019 tem seus altos e baixos e a Z4 2012 tem seus altos e baixos. Agora eu vou colocar um do lado do outro pra ver qual corre mais, beleza? Galera, é o seguinte, já estamos aqui, beleza? Eu vou abrir aqui porque tá conversível, então vamos deixar todas conversíveis. Olha só que luxo, mano. Quando ela fecha o negócio. É coisa de outro mundo isso aqui, mano. Beleza? Então tamo aqui com as duas e quatro. A gente vai acelerar agora e vamos ver qual que corre mais. Qual que é melhor no desempenho aqui da pista, beleza? Lembrando, galera, que isso aqui é do mod. Isso aqui não quer dizer que a uma é melhor do que a outra na vida real. A gente não tá fazendo comparação na vida real. Só no jogo, beleza? Zé Snow. Oi. Tá preparado aí? Ah, é serviço, né? Vambora lá, hein? Um, dois, três e já. Eu sabia que essa branca ia ganhar. Não sei, né? A gente vai... A pista é grande. É, mas parece que a branca aqui, a 2012, tá correndo mais, mano. Parece que a 2012 tá correndo mais. Como eu disse, pode ser coisa do mod. Eu não sei, beleza? Mas ela tá correndo mais do que a outra aqui no GTA. A sua tá correndo 230, a minha tá correndo 164. Pois é, pois é. Então é isso aí, mano. Encosta o carro aqui, mano. GGWP. Qual que você curtiu mais? Coloca aqui nos comentários, beleza? E deixa o likezão. Não sai do vídeo sem dar o like. Isso é muito importante. E comentem aqui qual que você curtiu mais. Mano, o canal TESNO vai estar na descrição. Conto com todos vocês, mano. Se inscrevendo. E é nóis. Tamo junto. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho